Pela segunda vez, vereadores pediram vistas de votação sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado das contas do ex-prefeito de Rio Preto, Valdomiro Lopes. O parecer do TSE foi favorável, mas alguns vereadores não concordam. O parecer do Tribunal de Contas do Estado foi favorável ao ex-prefeito de Rio Preto, Valdomiro Lopes. As contas de 2015 não foram rejeitadas pelo TSE, mas os vereadores contestam esta aprovação e dizem que ainda tem algumas questões a serem esclarecidas. Nós temos que, obrigação de votar contra essas contas e deixar ele inelegível. O tema era um dos principais pontos da sessão da noite, mas o vereador Jean Dornelas, do PRB, pediu que os demais vereadores estudassem de forma mais detalhada a matéria antes do plenário votar. A vista por três sessões foi aprovada por 11 votos a favor, vista que já foi pedida por outro parlamentar em sessões anteriores. Paulo Paulera, do PP, votou contra o pedido de vista. Ele acredita que não existe nada de errado com a prestação de contas do ex-prefeito. Seguindo o parecer do Tribunal de Contas, nós somos contra a vista, porque nós queríamos votar o projeto. hoje, e eu votaria a favor do Tribunal de Contas. Esse é o meu posicionamento. Entre os projetos em votação, estava o do vereador Renato Pupo, do PSD, que propõe o fim das sessões secretas no Legislativo. Na última votação secreta na Casa, foi aprovada a concessão de cidadão honorário rio-pretense para o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Sendo assim, vai fazer com que o autor seja mais criterioso na escolha da pessoa ser homenageada e aquele que vier a ser homenageado após uma discussão aberta, um debate aberto, ele vai ser muito mais merecedor daquela homenagem. Vai ter até mais orgulho por estar recebendo uma homenagem após um debate aberto, um debate bastante transparente. Bom, o projeto do vereador Renato Pupo foi rejeitado pelo plenário, então as sessões secretas continuam sendo feitas no Legislativo. Já em relação ao pedido de vistas da votação das contas do ex-prefeito Valdomiro Lopes, referentes ao ano de 2015, ele não foi localizado para falar sobre o assunto.